E aí, amigo Braulio? O cara aqui, Caio, eu ia passar ele na frente aqui, uma criança, olha pra você ver o que aconteceu com ele. Pera aí que eu dei um control V que ele não veio, vou ler o outro então. Ah não, aí tem a pergunta do cara do Êxodo e do Hebreu, tá bom? Ele fala, você já respondeu, mas só pra registrar. Qual a responsabilidade dos guias ou pastores ou ministros mencionados no Evangelho? Deus responsabiliza-os pelas vidas dos outros? Essa é a pergunta. Aí tem outra aqui. Caio, já ouvi essa coisa que Deus me chamou pra ser pastor. E diziam que se eu não fosse pastor, Deus iria puxar a corda. E eu iria voltar todo quebrado se eu não fosse. E ser pastor é ser um profissional da religião. Isso. Ser pastor não é o que muita gente é sem saber que é. Que é cuidar dos outros, é ter ouvido, é ter coração, é ter amor, é acolher, é andar junto, é ser amigo, é socorrer, é consolar. Esse é pastor. É pastor segundo Deus. Ser pastor é um dom, não é uma função. Mas se alguém tiver que ouvir, a própria pessoa é que tem que ouvir, não os outros. Claro. Ninguém tem que me chamar. Se Deus vai falar com alguém que você passou, a primeira pessoa que tem que falar que é comigo, porque senão não vou acreditar, não. É Deus manda recado, né? Falou comigo, que é pra você. Que é pra você. Aí o cara diz, poxa, não tô sentindo nada, não gosto disso nunca aqui, mas... E é assim que muita gente foi. É assim que muita gente foi chamada e foi coagida, não é chamada. Foram coagidos ao ministério. Caião, tem outra coisa em cima dessa mensagem dele. Ele fala assim, quando falam isso, dá a impressão da obrigação de ser pastor. E se não for a cobertura de Deus, se não for a cobertura de Deus, não estará sobre mim. E assim irei me ferrando todo. E depois, lá na frente, serei pastor. Isso dá um medo enorme, assombroso, de seguir outra carreira. Aí ele conta o caso dele específico. Ouvir isso quando eu era pequeno. E eles diziam pra mim, pra Deus não tem idade pra ele usar. E ainda um pastor me mostrou um vídeo de uma menina pregando. Uma criança. E aí me perguntou, você acha que é pequeno ainda pra Deus te usar? É uma pressão enorme que eles põem em mim. O garoto deve ser bom de fala, desde pequeno. Deve ser um menino reitoso, cheio de comunicabilidade. Porque se fosse um tímido ali, ninguém ia perder nem tempo com ele. Não, porque ele tinha essa comunicabilidade, bem relacionada. Carisma, né? Uma igreja e tal. Quiseram fazer dele um piruzinho de festa. Como eles fazem toda hora. Qual é a igreja que não gosta de ter? Um monte de anomalias. O menor pregador do mundo. O menor. O mais curto. Circo de horror. O ex, não sei o que. Um monte de ex, de ex, de ex. É um panteão. Um case, né? É um case. É um case. É um case. Ficam fazendo disso marketing. Mas é só isso. É loucura, minha gente. Deus não é assim. Com relação à primeira pergunta, obrigações de um guia espiritual, se Deus vai cobrar coisas dele, só vai cobrar o que esteve na mão dele. O que não esteve na mão dele, Deus não cobra da gente, o que Deus não botou na nossa mão. É. Então, nem se preocupe com isso. Eu, por exemplo, nunca me preocupei com o que Deus vai cobrar de mim em relação a outros. Todo mundo que vem na minha vida, eu tento fazer o meu melhor conforme eu posso. Se eu posso mais, eu faço mais. Se eu não estou podendo, eu faço menos. Mas não tem neurose, não tem desespero, porque você segue uma lei mais profunda, a lei do amor, que não fica pegando uma régua para medir pertinência de ações. Tudo tem a ver com hora, equivalência, momento, propriedade, possibilidade. É o que a gente vê na vida de Jesus. Você não vê um comportamento padrão. Você vê ele parar uma agenda para atender uma outra, retomar essa agenda ou não retomar. Você vê a vida dele mudar, às vezes, de rumo, numa outra direção. E você vê depois retomar o fluxo do que ele estava antes planejando e seguir. Você vê ele dar mais tempo a uns, menos tempo a outros. De acordo com o que a circunstância, com o que o encontro determinou, mas não há um medidor, não há nenhum tipo de avaliação quantificável desse vínculo. Ele dá o que ele quer dar, como ele pode dar com o amor da hora, com a graça da hora. E é assim que a gente tem que viver a vida com Deus e a vida com o próximo. O que passa disso é religião, o que passa disso é paranoia, o que passa disso é doença, gente. Entenderam? Sim. É ou não é? É isso aí, Caião. E aí?